Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Eu vou cantar com muita alegria, vou apresentar essa guanada da Maria. Eu vou cantar com muita alegria, vou apresentar essa guanada da Maria. Boa noite, boa noite, boa noite. 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 O privado fez um ciclo O pai, o pai, o pai Eu aqui é meu estandar O pai, o pai, o pai E a samba lá vai sozar O pai, o pai, o pai E a gente acolhe o mar O pai, o pai, o pai Tôzinho pra celebrar O pai, o pai, o pai Ebo, ebo, ebo Vamos lá em outra terra Ebo, ebo